Olá pessoal de novo bem-vindos aí a mais um videozinho aqui no meu canal a mais um react tava tô tentando aí voltar com os react tá gente porque acho que é uma ideia muito legal e vou ser sincero com vocês um dos motivos de eu não engatar de uma vez e já não tem gatado em fazer react é por medo porque como eu tô reagindo a vida de vídeos de outras pessoas tem medo de outra pessoa não gostar e querer acabar com o meu canal né dá um strike louco aí mas como todo mundo basicamente hoje faz react tô ganhando mais coragem e esse é um vídeo esse é um vídeo que eu tô querendo há tanto tempo já fazer react dele há anos porque ele é um vídeo muito legal muito legal eu assim gente pelo mesmo na maioria das vezes eu vou buscar fazer reacts de assuntos da minha área né assuntos aí voltados à minha área conteúdos voltados à minha área que é a atuação para quem não sabe meu nome é Diogo Rezende eu sou ator professor diretor de teatro deixa eu colocar eu aqui né mestre em artes cênicas e a minha pesquisa é voltada à atuação ensinar atuação o trabalho do ator principalmente uma pesquisa aí voltada a Stanislavski e Nikolai Demidov tá bom então vamos lá vamos lá tá lembrando que o objetivo aqui dos reacts né não é eu xingar meteu Paulo em quem eu tô ouvindo não é mais um diálogo eu colocar o meu ponto de vista sobre o que a pessoa ali né o que tá sendo dito no vídeo ao qual eu tô reagindo então vamos lá direto ao ponto o vídeo de hoje gente é sobre a atuação de um cara que eu amo um dos melhores atores que existem na face do universo que é o Anthony Hopkins é simplesmente o Anthony Hopkins tá isso aqui é um vídeo de sete anos atrás já é um vídeo inglês mas tem legenda em português tá bom e nesse vídeo o cara analisa a atuação do Anthony Hopkins em uma cena de Westworld que assim para quem já ouviu falando de Westworld sabe que eu gosto de Westworld principalmente da primeira temporada Westworld para mim podia ter sido a primeira temporada e só acabou que ela é fechadinha e o Anthony Hopkins aparece muito na primeira temporada nas outras ele vai ele vai aparecendo menos né nas últimas ele nem aparece então vamos lá eu não vou falar eu já vi esse vídeo várias vezes tá não vai ser a primeira vez que eu tô vendo mas eu não vou falar se eu concordo ou discordo antes de começar o vídeo né concordo ou discordo com o que o cara fala no vídeo vou deixar aí para ser uma surpresa para vocês vamos dar um play aí porque assim eu tenho opiniões bem fortes em relação ao que o cara vai falar aqui no vídeo muito assim Game of Thrones before it HBO's Westworld is an elaborate epic puzzle box of a production that serves in the end as an excuse to explore something much smaller and much more important character this is why despite the sweeping vistas what holds everything else up are the conversations how they're written and how they're acted and today I want to take a look at one conversation featuring the great Anthony Hopkins specifically I want to examine curiosidade Anthony Hopkins é diagnosticado com autismo vocês sabiam um dos melhores atores que existem no universo é diagnosticado com autismo ai meu deus pois outro vídeo volta 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 vamos lá é uma coisa que ele fala em uma entrevista que ele entendeu e ele fala que ele tem diagnóstico de ele fala asperger no vídeo não é mais autismo character this is why despite the sweeping vistas what holds every today I want to take a look at one conversation featuring the great Anthony Hopkins specifically I want to examine how Hopkins acts the scene how he elevates every line of dialogue to a hypnotically interesting level you imagine I've gone mad do you lost my way we're simply concerned about the extent of the changes you're making we want to protect your legacy my legacy okay the background of the scene is that Teresa Cullen an operations manager of the Westworld theme park is trying to stop or at least stall the creation of Robert for Anthony Hopkins new storyline for the guests the storyline that is generally wreaking chaos on things to the point of worrying the park's financiers it's clear that Teresa feels that Ford's undertaking is just too risky but instead of forthrightly telling him so she puts things in euphemistic terms you want to protect your legacy my legacy okay that pause is fully seven seconds long and it is amazing after reacting in disbelief at such a shameless euphemism Hopkins in silence cycles through a few emotions first disbelief then a consideration of the words for a split second at their face value maybe he should safeguard his legacy maybe he shouldn't be so ambitious at his age then a smile and this scene will feature several shades of smile this one is kind as kind as can be in the face of what he considers to be an attack one that insults his intelligence as he looks down and chuckles the smile seems to acquire some suppressed anger he can only bear to look at her in quick glances as he composes himself then he fires back an antagonistic remark you don't like this place very much to you I've seen many of you come and go over the years oh I Lee desconectou aqui do meu fone imagino que vocês ouviram dele continuou mas gente seguinte meu fone conecta desconecta é uma beleza mas o que eu vou fazer aqui nesse vídeo eu vou meio que tentar desconstruir toda a análise que esse cara fez em cima da atuação do Anthony Hopkins basicamente esse vai ser meu propósito aqui nesse vídeo e gente para quem não sabe esse aqui é o QR code para o meu LivePix tá quem quiser se mandar mandar alguma coisa aí para mim eu agradeço porque no momento que eu tô gravando aqui estou desempregado no momento que eu tô gravando dia 26 de abril tá e na descrição do vídeo tem link para quem quiser se tornar membro do canal que também me ajuda para as minhas redes link para o próprio LivePix também enfim eu não sei quem que é esse cara tá desse canal não sei quem que é ele não sei se ele é formado em alguma coisa de cinema atuação não sei mas assim a análise que ele está fazendo gente da atuação do Anthony Hopkins nessa cena é uma análise super racional é uma análise extremamente racional que normalmente é feita por quem não é da área de atuação para quem não é ator assim na maioria das vezes porque às vezes também acaba de gente da própria área fazendo esse tipo de análise também e por que que eu tô dizendo isso porque assim eu como eu tô em contato muito 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 com essa questão de atuação eu estudo atuação de fato estudo a minha área de estudo a minha especialidade e até mesmo quando eu tô vendo um filme descompromissadamente eu tô ali analisando sem querer atuação e assim a minha análise acaba óbvio partindo das bases que eu tenho de estudo que podem ser bases e com certeza são bases completamente diferentes ou não vai que conheci de alguma coisa né mas parecem bases completamente diferentes do cara que fez esse vídeo e eu não tô fazendo juízo de valor aqui falando que a minha base é melhor e a dele é pior ou a dele é melhor a minha pior não são visões diferentes a partir da análise que a gente tá fazendo aqui e é uma análise que não é científica tá não dá para fazer uma análise científica simplesmente vendo vídeo para fazer ciência você precisa de tempo enfim só para vocês não pensarem que eu tô fazendo uma coisa científica que não tô fazendo fazendo uma análise baseada em pesquisas talvez científicas né em estudos artigos enfim que eu li científicos mas o que eu estou fazendo aqui não é uma análise científica enfim se eu fosse fazer uma análise científica dessa cena eu ia ter que sei lá mano entrar em pegar o roteiro da cena ver o que que tava na rubrica ver o que qual que foi a base do antonio hopkins para falar tal coisa assim ver ler literalmente roteiro pegar fonte de não sei na onde isso aqui nenhum vídeo que vocês verem no youtube gente a pessoa tá fazendo uma análise científica tá é impossível isso acontecer enfim só tentando deixar isso claro isso claro mas não é porque análise não é científica que análise não tem que ter base nenhuma em nada né como eu falei a a base que eu uso para fazer análise e acaba sendo as bases que eu uso para o meu próprio estudo e a visão que esse cara tá colocando sobre a atuação de antonio hopkins é uma visão que a maioria das pessoas tem e de novo até peso em pessoas até da própria área da atuação né ator diretor até professor de que toda atuação que é muito boa ela é pensada o que o criador desse vídeo o narrador desse vídeo ou pelo menos o autor do roteiro desse vídeo dá a entender é que o antonio hopkins ele tá pensando em tudo que ele tá fazendo ou pelo menos pensou planejou tudo que ele tá fazendo a esse sorrisinho que ele deu esse não sei que que ele deu como se o antonio hopkins tivesse pensado tudo super minuciosamente e por ele ter pensado super racionalmente antes é porque a atuação ficou boa e o que eu quero nesse vídeo é desconstruir essa visão pelo menos para colocar a minha visão a minha percepção em cima dessa cena específica que ele tá analisando tá vamos e eu tenho que ver que não se encontrou aqui no pomo e eu posso dizer que eu tenho que ver que o momento fica você não gosta muito do que você? eu vei muitos de vocês aqui e vão por anos e eu posso dizer que os que gostam do que o momento aqui e os que não o que os que não tem o que é impressionante aqui é que Hopkins tem que breaks a dialogue as written em entrevistas, Hopkins diz que ele diz que o que ele diz Reparem nisso que ele acabou de dizer, ele mesmo falou que em entrevistas, Anthony Hopkins disse que ele lê 500 mil vezes o roteiro, a ponta do roteiro fica automático na cabeça dele, e quando ele tá atuando ele não precisa pensar no roteiro, ele só relaxar. Ok? Vamos lá. Having such a command over the words, Hopkins is able to modulate the tempo of their delivery to get the most out of it. This sentence, for example, is sped through. I've seen many of you come and go over the years. As is the first part of the next sentence, until a pause after who drawing out the word enjoy, which falls right back into a speedy delivery, almost slipping over the words until the final two, which coupled with eye contact, slow down to function as an accusation. I've seen many of you come and go over the years, and I can tell the ones who enjoy the time here and the ones who don't. De novo, vocês percebem? Nossa, eu não voltei pra cena, né? Putz, mostrei a cena inteira aqui. Eu vou voltar só pra vocês verem então, tá? É porque assim, os re-reacta eu não edito, tá gente? Eu quero só que vocês vejam a forma que o Anthony Hopkins fala. Olha pra você ver, a análise do cara é tão racional, que ele mostra na tela a fala, opa, a fala do Anthony Hopkins. Ele mostra na tela a fala do Anthony Hopkins. E ele seleciona a parte que o Anthony Hopkins fala de um jeito e fala de tal jeito. Olha a fala em si. Ele vai mostrar o Anthony Hopkins falando essa fala. Slow down to function as an accusation. I've seen many of you come and go over the years. Porque sim, eu vou ter que voltar tudo pra vocês verem, porque tá legendado, vocês não devem ter entendido. By having such a command over the words, Hopkins is able to modulate the tempo of their delivery to get the most out of it. This sentence, for example, is sped through. I've seen many of you come and go over the years. As is the first part of the next sentence, until a pause after who drawing out the word enjoy, which falls right back into a speedy delivery, almost slipping over the words, until the final two, which coupled with eye contact, slow down to function as an accusation. I've seen many of you come and go over the years. And I can tell the ones who enjoy the time here and the ones who don't. Vocês percebem o quão racional... E assim, gente, essa análise racional, eu acho ela interessante se ela estiver analisando as consequências do como a pessoa atua. Por exemplo, o Anthony Hopkins, eu ia falar Stanislavski, o Anthony Hopkins atua de um jeito que o resultado desse jeito dele de atuar é as falas saírem do jeito que saiu. Mas as falas saírem do jeito que saiu não quer dizer necessariamente que ele pensou tudo antes. Já vou adiantar o ponto que eu quero chegar aqui. O ponto que eu quero chegar aqui, e isso com base também em entrevistas, porque o cara aceita entrevistas, né? Mas também em entrevistas que o próprio Anthony Hopkins já deu. E ele fala de Westward em entrevistas específicas. Quando perguntam pra ele como é que foi fazer a série. E uma das coisas que ele fala em entrevista é que a maioria das falas que ele tinha... Ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando. E ele só falava. Ele fala isso em entrevista. Que ele não entendia exatamente todos os contextos da trama e tal. Ele decorava. Ele podia até fazer isso que o cara cita, né? Que o cara do vídeo cita, que o Anthony Hopkins fala em entrevista, né? Que ele lê mil vezes o roteiro. E que ele fazia uma cara de sério. Só assim que se colocava talvez uma pose ali mais de sério e falava. Só falava sem tentar entender nada necessariamente, né? Todos os meandros e tal. E isso, gente, é um jeito de atuar. E o Anthony Hopkins, ele é um ator que vivencia os personagens dele. Pra gente entrar naquela diferença, né? Que eu acho sempre fundamental a gente saber quando a gente tá analisando uma atuação. É saber que existe a diferença de uma atuação vivenciada e de uma atuação representada. Ou, em outras palavras, de uma atuação viva e de uma atuação fingida. Representada aí sendo o sinônimo de fingida e vivenciada de viva. Quando o ator vivencia a atuação dele, ele não racionaliza tudo. Ele não racionaliza tudo. Pelo contrário, a atuação dele só é viva. Porque, pelo menos, em grande parte do trabalho dele sobre a atuação dele, no personagem, enfim, nos personagens, é espontânea. Ele deixa acontecer. E o Anthony Hopkins entra nisso. Então, e eu não vou, assim, eu tô tentando aqui não me debroçar tanto sobre, enfim, os detalhes do porquê que o Anthony Hopkins atua de forma vivenciada ou não. Porque senão o vídeo vai ficar longíssimo. Mas eu já falei muito disso. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal só sobre a diferença entre uma atuação viva e fingida. Se vocês quiserem procurar. Tem ali dois vídeos. Um mais antigo e um mais novo. Mas, gente, enfim, o que importa aqui é que pra atuação ser viva, o ator precisa atuar sem pensar em tudo antes. E, de novo, o mais comum é a gente ver pessoas, principalmente, de novo, fora da área da atuação, de fato, que assistem de fora. Nossa, essa atriz é maravilhosa. Como ela pensou em todos esses detalhes? Não. Normalmente, quando a atriz atua de forma muito viva, pelo contrário, ela não pensou em tudo. E as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção disso. Pra atuação ser viva, a pessoa tem que deixar vir no momento. Existem muitos atores que atuam de forma representada, de forma espetacular também. A Judy Foster é uma atriz, por exemplo. Eu já fiz uns shorts aqui falando dela. Ela é uma atriz que pensa em cada detalhezinho da atuação dela. Isso é visível. Isso fica visível porque a gente percebe que a Judy Foster tá ali atuando. Digamos assim. A gente percebe que ela tá pensando em tudo que ela tá fazendo. Enquanto atores que atuam de forma viva, a gente percebe o contrário. Enfim. E, de novo, eu não vou entrar nos meandros aqui. Ah, mas, Diogo, como é que você percebe isso só olhando assim? Gente, eu já vi a Anthony Rogers atuando um monte de filme. A Judy Foster já vi ela atuando e um monte de filme também. E, como a minha pesquisa é atuação, eu estudo muito detalhadamente isso também. Acaba que eu fico analisando isso sem querer. Então, acaba sendo... E eu dou aula também. Eu treino gente... Eu treino atuação em pessoas. Então, eu tô em contato com isso sempre também. Então, isso vem quase de uma forma sem querer na minha cabeça essas percepções. Se a pessoa tá atuando de forma viva ou representada. Tendo isso em mente, vamos voltar aí pro vídeo. Reparem como o cara, tudo que ele fala, é de uma forma racionalizada. E, de novo, isso é legal pra atuar o resultado. Mas a gente não pode levar o resultado da atuação como sempre o ator pensou em tudo. Eu admiro isso. A audacidade disso. Oh. Uma pequena interjection, mas... Vê como ele abre como uma flor da posição acima. Como ele libera um pouco de tensão para receber o compilíbrio. Um grande toque. Vocês viram que ele falou Great Touch? Não é Great Touch. Não é um toque. A própria fala dele, Great Touch, é como se o Tony Hopkins tivesse pensado e ele tivesse dado. Como é que ficou na tradução aqui? Eu nem vi. Tensão para receber o compilíbrio. Great Touch. Eu vim... Ele nem traduz o Great Touch. Ele libera um pouco de tensão para receber o compilíbrio. Ele nem coloca o Great Touch. Ele não traduz o Great Touch na legenda. Great Touch é tipo... Olha isso aí, um ótimo toque que ele deu ali para a atuação dele. Não, gente. Muito provavelmente, e eu não falo com certeza absoluta, porque, de novo, eu não estou fazendo uma análise científica aqui, então não dá para dizer nada com certeza absoluta. Absoluta. Eu posso ter bastante certeza, mas não certeza absoluta. Que isso que o Tony Hopkins fez, que ele falou que foi um ótimo toque para a atuação, não foi pensado. Não foi uma coisa que o Tony Hopkins fez e pensou e ficou bom. Não. Esses movimentozinhos que ele faz, a maioria dos movimentozinhos, o jeito que ele fala as palavras, se ele está atuando de forma viva, tem muita chance de ter saído espontaneamente. Ele não pensou nisso. Enfim, gente, tenham isso em mente, que isso é muito importante aqui para o vídeo. E para essa análise, vamos voltar. Todas essas caidinhas de pescoço com o Tony Hopkins está fazendo. É muito provável que ele não pensou em tudo isso. É provável que ele tenha feito isso na hora. E se eles filmaram até essa mesma cena mais de uma vez, que é normal, se a gente fosse ver a outra filmagem, porque eles acabam selecionando depois lá quais dos takes que ficou mais legal e na hora de editar a cena em si, né? De montar a cena. Muito provavelmente, o Stanislavski, o Anthony Hopkins não fez esses mesmos movimentos. Se a gente tivesse a possibilidade de ver os diferentes takes gravados dessa cena, ele com certeza, com grande chance de possibilidade, vamos dizer assim, ele pode ter feito movimentos completamente diferentes, gente. Se ele fosse um ator que atuasse de forma representada, daí sim, ele poderia tentar sempre estar repetindo os mesmos movimentos, porque ele pensou antes. Mas é muito difícil esse ser o caso do Anthony Hopkins. Vamos lá. ...expressão Hopkins lançou em seu key speech. ...in the beginning, I imagine things would be perfectly balanced. Even had a bet with my partner, Arnold, to that effect. We made a hundred hopeful storylines. Of course, almost no one took us up on them. I lost the bet. Arnold always held a somewhat dim view of people. Ele prefered the hosts. Ele begged me not to let you people in. The moneymen. Delos. Ok, we're about to learn that this whole meeting is a threat set up by Hopkins. And to signal that, Hopkins incrementally dials up the menace across three terms that specify who he's threatening. You people. Moneymen. Delos. Listen to it again. Ele begged me not to let you people in. The moneymen. Delos. But I told them it would be fine. That you didn't understand what you were paying for. It's not a business venture. Not a theme park. But in entire world. We designed every inch of it. Every blade of grass. In here we were gods. And you. The first episode of Westworld is perfect. And like I said. She has a final there. If you don't want to, you don't need to watch more. There are some points. But that are not essential to have a second episode. So if you don't watch at least the first episode. Because it's very good. Very good. Very good. Everything. The impression that I have is that from the second to the next, they started to invent things that I didn't need. But anyway. The first one is very good. Let's continue the video. Watching this the first time. It was here that it struck me how crucial Ford's personality is to the functioning of the series. I mean, Westworld is in many ways a ridiculous idea. Both as a theme park and as a TV show. To work, the conceit had to be mapped, reflected, justified in the complex desires and ambitions of its creators. The writers have achieved that in Ford, but it's Hopkins who really brings these things to life. And how did that work out for Arnold? Sadly. Is he the ones that brings, but not thinking about everything before. And, guys. Another comparison for you to understand the atuation of viva. When you're watching a big part of an actor act like this, you can make a difference of how we behave. It's a good view of how we behave in our lives. It's not at that it's called a viva. It's just a way of saying it. It's a viva. Na vida, quando a gente fala as frases Igual eu tô falando aqui Eu falo com entonações, eu solto de um jeito diferente É igual ele fala que o Antônio Hopkins tá Fala ali uma palavra de um jeito Outra de outra pra tentar trazer tal emoção Na vida a gente faz isso Mas na vida, da mesma forma que eu tô falando Aqui com vocês agora Eu não penso pra falar Sai De determinado jeito Eu não penso em todas as atuações que eu vou falar Entonações, e pelo contrário Se eu fosse pensar em todas as entonações que eu tô falando Ia ficar uma coisa meio cantada Desse jeito, vocês já devem ter visto Tanto em filme ou novela tem muito isso Alguns atores falam De forma meio cantada, sim, vocês perceberam Porque eles estão atuando De forma representada, fingida A gente consegue perceber muito pela voz Do ator, se ele tá atuando De forma representada ou viva Por essas entonações Se você percebe que o ator tá cantando um pouco Pra falar, de uma forma que a gente não fala De verdade, né, do dia a dia Tem muita chance de ele tá atuando De forma representada Já é uma base muito boa Pra você começar a perceber Se o ator tá atuando de forma viva ou fingida Né, ou vivenciada E representada Tá Viva barra fingida Vivenciada barra representada, né Sendo, de novo, né Só retomando os termos aqui Que eu não quero entrar muito em termos Pra não ficar confuso Mas Atuação vivenciada Um outro jeito de falar isso É atuação viva E atuação representada Um outro jeito de falar isso É atuação fingida Representada É fingida Vivenciada É viva Saber que vivenciada e viva Começa com V ajuda E vivência Já dá a entender que é viva Né, enfim Representada No sentido de Tentar passar alguma coisa Uma representação de alguma coisa Já não traz a ideia da pessoa Tentando imitar algo Passar algo A representação de uma pessoa Por exemplo, uma estátua De uma pessoa É a representação daquela pessoa Mas não é a pessoa É a figura da pessoa Tentando parecer a pessoa Enfim, né Tentando resumir Vamos lá O movimento dos olhos É um outro ponto Muito interessante Pra perceber Se o ator Tá atuando de forma viva ou não Quando o ator Tá atuando de forma fingida Normalmente ele fixa muito o olhar Por quê? Porque ele pensou no olhar antes Ele pensou que nessa cena Ele vai fazer assim Ou ele pode pensar até na hora Tá? Porque pra pessoa atuar de forma fingida Ela não necessariamente precisa ter pensado em tudo antes Ela pode estar pensando na hora ali da atuação Ó, vou fazer assim agora Vou fazer desse jeito Quando o ator tá atuando de forma viva Assim como na vida O nosso olho não fica focado em um lugar só Por isso até que durante as aulas Eu falo muito pros alunos Gente, quando vocês estiverem atuando Não precisa ficar encarando a outra pessoa Porque senão vocês vão parecer um doido Ninguém fica assim na vida real Na vida a gente tá falando Quando a gente olha pro lado Olha pro outro A gente não fica o tempo inteiro focado Ou com um olhar duro Né? A gente move os olhos E a gente move sem perceber A gente move por querer Reparem isso Tudo isso que eu tô falando Reparem na atuação do Anthony Hopkins Eu vou até voltar 10 segundos aqui Reparem no olho dele No olhar dele He lost his perspective He went mad I haven't As you well know I have always Seen things Very clearly The threat now explicit Hopkins colors the rest of the scene With a sinister glee This is the table I sat at With my parents We know everything About our guests Don't we? As we know everything About our employees From here on out He presses his advantage Not with force But with comfort With a smile No longer needing To convince Teresa Of his dominance Hopkins dances Into different attitudes For a couple of seconds Before falling back Into that smile Like right here Where he's matter of fact We know everything About our guests Don't we? As we know everything About our employees Or here Where he's concerned I do hope He will be careful With Bernard Or here Where he's genuinely caring As his eyes wander off For a moment too He has a Sensitive disposition The producers of this show Are smart To keep the camera fixed On Hopkins' face His ability Learned across Many decades To convey such A web of feeling And suggest such A universe of feeling Within About a character We know little about Expands the entire Show's range And strengthens Its persuasive power As a piece of art That's what a great Actor can do He can give words And images Or a short scene Like this A volcanic energy With a quiet look In Anthony Hopkins' hands In his eyes Westworld isn't just A reflection Of its creator's personality It's a self-portrait You can tell the board That my narrative Will be completed On time And it won't be A retrospective As I'm sure You have all feared I'm not the Sentimental I'm not the É o resultado de um processo interno. Quando a gente está analisando a atuação, a gente pode fazer essa análise que ele fez se o objetivo for analisar o resultado final, como eu tinha falado antes já, da forma que o ator está atuando. E saber da diferença entre uma atuação viva e uma fingida, ou de uma atuação vivenciada ou representada, é muito importante nisso. Porque, por exemplo, essa análise que ele fez, ele fez como se o Anthony Hopkins fosse um ator que atuasse de forma representada. Mas ele não é. Se a gente estivesse analisando um ator que atuasse de forma representada, a gente poderia, sim, fazer essa análise mais de resultado, digamos assim, olha, ele fez esse sorrisinho, ele fez não sei o quê. Porque, normalmente, quando a atuação representada é boa, e tem atuação representada boa, aqui não é um juízo de valor. A atuação vivenciada não é melhor que representada. Tá? Existem esses dois tipos de atuação. Enfim, como eu falei, a Judy Foster é uma atriz incrível que atua de forma representada. Mas, se a gente está analisando a atuação de uma pessoa que representa, como a Judy Foster, se a gente estivesse analisando uma cena que ela estivesse atuando, esse tipo de análise que ele fez caberia muito, 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 muito. Porque daí, sim, a Judy Foster atuando de forma representada, e ela, com certeza, pensa muito antes em tudo que ela vai fazer. A gente poderia falar, olha, nessa hora aqui, ela realmente olhou pra lá, fez tal coisa, falou de tal jeito. Se a gente analisa a atuação de um ator que atua de forma viva, como é o Tony Hopkins, focando no resultado, no, oh, que legal esse movimentozinho que ele fez, como se ele tivesse pensado tudo isso antes, a gente está ignorando, ou pelo menos a gente não sabe nem que existe essa diferença de atuação viva representada, e acho que todo ator atua de forma representada. Que é muito comum, tá, gente? A grande maioria das pessoas acha que todo ator atua de forma representada. E isso incluindo pessoas da própria área da arte, da atuação. Muito professor não sabe essa diferença. Isso, pra mim, é absurdo. Sabe? Porque saber a diferença entre atuação viva e representada muda tudo. Até a forma que a gente analisa uma atuação. Por exemplo, a gente poderia analisar essa atuação do Tony Hopkins percebendo esses movimentos que ele fez. Mas, a partir de uma outra percepção, né? Que seria a percepção de que ele fez esses movimentosinhos muito provavelmente porque ele deixou vir. Assim como na vida eu estou aqui falando com vocês, eu estou fazendo vários movimentos. Mas eu estou deixando eles acontecerem. Eu não estou pensando neles. Meu olho olha pra um monte de lado, minha mão mexe. Eu não estou pensando em tudo que eu estou fazendo. E na atuação viva é assim. E é legal analisar, tipo, ah, o ator fez assim porque, nossa, ele deixou acontecer os movimentos. É diferente de analisar falando, olha que legal esse movimento que ele pensou pra fazer. Dando essa ideia de que ele pensou pra fazer antes. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deu aí 32 minutos de react. Queria muito ter feito react já desse vídeo, como eu falei. Ele é um vídeo muito bom pra esse tipo de análise, pra esse tipo de vídeo. Queria que existissem mais vídeos assim na internet. Vou até procurar. Na verdade, eu já cheguei a procurar, mas eu não achei muitos. Acho que eu não achei nenhum, pra falar a verdade. Mas pode ser que tenha mais. vídeos de atuações aí sendo analisadas. Pra ser sincero, eu procurei, mas eu não olhei mais nesse canal que tem esse vídeo. De repente o cara fez, analisando outras atuações também. Eu vou ver depois. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Tá? Acho que o som desse meu react ficou melhor, que eu usei esse microfone. No react último que eu postei, eu usei o microfone do próprio fone meu aqui, que não é bom. Agora eu usei um microfone de fato. Isso que é um microfone ou é um fone? Não, um fone é isso aqui, né? Enfim, isso que é um microfone. Mas enfim, de qualquer forma, espero que o som tenha ficado melhor também. A minha voz, no caso. Na descrição do vídeo, o link pra quem quiser se tornar membro do canal, como eu falei. Link pro meu LivePix, que tem o QR Code aqui também. Link pras minhas redes sociais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam se vocês quiserem. E compartilhem mesmo, tá, gente? Porque eu quero que mais pessoas conheçam o meu canal. Sinceramente, tá? Sim, eu não quero que ele pare de crescer. Eu tô adorando muito o pessoal novo que tá chegando. E eu quero que continue chegando mais gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.